Salve galera, suave, tô começando mais um vídeo quietinho Ô, fecha a cortina, fecha a cortina, a cortina não, a janela Fecha a janela, só essa daí, tá bom já Pronto, eu acho que agora dá pra falar um pouco melhor É, gente, o bagulho é o seguinte Eu vou precisar da ajuda do Havanha e do Gustavo Pra fazer uma trollagem que o Aruan fez comigo Então hoje eu vou descontar no Aruan E vou também receber o novo morador da casa, o Bruxão Então meu parceiro me emprestou Vamos, você vai me ajudar nessa? Você lembra o que o Aruan fez comigo? Eu não tava aqui Ele jogou um balde na minha cabeça daqui de cima dessa janela Eu não vi, né? É, você mesmo, você tem que me vingar de ser também, safado Não, mas vamos ajudar, tem que pegar o Bruxão e o Aruan Vamos Se você for sair com o Bruxão agora, eu acho que o Aruan nem vai pensar O que você vai fazer com ele Não, eu faço mais tarde, o Aruan, acho que ele não tá aqui Eu não vi ele até agora Então Havanha, vamos fazer? Então beleza, o agulho, o balde é o seguinte Tem que arrumar o balde E outra coisa, vem cá Vem cá, vem cá ver como que tá aqui é perfeito Ó, isso aqui fica retinho aqui, ó Perfeito, né, Gustavão? Então vamos lá É, fala da thumb Qual mais qual thumb? Não sei, fala aí, ô bruxão, vamos gravar um vídeo comigo que você é o novo morador da casa, o Gustavo fala, entendeu? Tira os thumb antes É, não, Gustavo fala, vamos gravar um vídeo comigo que você é o novo morador da casa, bruxão e tal Tira a thumb É, daí já tira a thumb, entendeu? Daí você fala assim, é, mete o Miguel, o Gulliver mete o Miguel Aí você joga água Aí você joga água daqui Entendeu? Só tenho que pegar meu tapete pra colocar aqui, eu vou arrastar mais a cama É, vamos lá então Mano, a Karen tá aí, você vai ficar perto de você Fala pra Karen ficar do lado, os dois Mas pede o celular dele pra tirar a thumb Não, não, a Karen não acha que vai ficar barro Vai Só o bruxão Só o bruxão É, eu falei, bruxão, tinha uma foto Eu falei, tinha uma foto dele indo embora Falei, eu fiz um vídeo expulsão Então foi o seguinte, vai lá, eu tenho um balde, eu vou deixar o tapete aqui Mas e o celular dele, se você tiver com o celular no bolso, tem que tirar Você escuda, não moia não Não pode Você tá sendo o senhor da mão Verdade Então corre, vai Gulliver Você vai ficar do lado dele Não, espera, vamos lá, acompanha ele lá Tá, mas você fica Não, eu sei, mas você fica preparado Porque a hora que jogar Ah, você vai molhar um pouco Porque olha o dia, quem que ficou comigo na thumb O Aron O Aron se moldou Mas eu vou falar, o bruxão precisa de uma thumb Você sozinho, só você cair na malinha É? O Gulliver é isso Vamos lá, vamos calmar Cuidado, o quarto dele é aqui Dá pra ele escutar Não vai encher aonde? No quarto do Aron também, né? Ele tá no quarto dele, mano O que? Nossa, pega o grandão aí, ó É, esse é a minha, esse branco aí Rapaz, vou encher um pouco Nada, deixa a estourar Mas coloca sabonete também Vamos, vamos Sabonete 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 Pega, vai então Fala em cima Fala, então, vamos então Galera, é o seguinte Eu vou parar de gravar aqui Porque não vai passar pelo corredor E é perigoso, tá? Já volto Ó, Ravonha Ele quase pegou nós Falei banana É? Ó, vamos Vamos Encher até a boca Mano, lotado E o Gustavo vai colocar sabão em pó Eu tenho aqui, ó Pega, mano Vai, vai, vai Pega sabão em pó Lá mesmo Não, não Pega sabão em pó Sabão em pó Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Caceta, foi mal Ó, o espirro Pega lá sabão em pó também Múlio Ele faz o tempo gelado Gelado? Caraca, filho Ele vai escutar Fecha aqui, ó Peraí, peraí Fecha aqui Fecha, fecha, fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Não, não, não Não, não Não, não Ele tá ali na porta Silêncio, ó Ele tá ali na porta Tá sendo o A Warwan Porra, tá caindo Pera, pera, pera Segura aqui Deixa eu jogar Vai, vai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Deixa a espuma Deixa eu ter uma coisa de água Mas a espuma que é engraçada Eu tô aqui, Igor Eu tô com a cheia de essa bomba aqui Meu Ligueu Ligueu pra mim Vai, vai Meu Deus do céu Vai derrubar com essa perna aí Você tá passando? Tá bom Tá bom Tá bom Olha pra tentar Calma, velho Tem que limpar a mão, ó Olha o seguinte, meu Você vai lá pedir pra tirar a thumb Você que tá responsável pela câmera Mãe, a câmera, como é que eu vou filmar lá de baixo? Como é que eu vou filmar lá de baixo? Sai daí, sai daí Não sei, mano Como é que eu posso fazer com a câmera? A câmera é o... Banana Dá pro banana Mas tá chegando esse barco Não, não, não Beleza, vou descer uma boa Banana, banana Pega a GoPro Pega a GoPro Banana Pega a GoPro Coloca aí embaixo Sobe aqui Banana Banana Coloca a GoPro, tipo lá, ó No mato, escondido Aí, pronto Onde que você se bate na rica? Ô, mas sabe o que faz? Pera aí Pega Não, não, não Na hora que eu for tirar a thumb de lado Coloca pra filmar em vez de coisar Verdade Verdade, Gustavo Então vai lá, Gustavo Você fica responsável por isso Ô, assim, bruxão Dá o seu pra mim tirar a thumb Eu acho melhor Mas qual que é o seu lugar? Ele vai apagar o vídeo tudo Verdade Então, Gustavo tá aí no vídeo Então vai Você é responsável por ir lá embaixo e fazer isso, tá? Fechou, vou lá Tá Eu fico aqui em cima Ah não, o GoPro filma debaixo Você tem que ficar lá embaixo Mas e o GoPro? Tem que ficar lá embaixo Não, tem que ficar lá embaixo, Nicola Então tá Então tem que ficar lá embaixo Você só aparece ali embaixo de cima filmando Tá Vou descer agora Não, eu vou junto Eu vou filmar lá debaixo Tá, fica no pente aí Não, fica suado Ó, pera aí Ó, Gustavo Tem que ser aqui em cima Tem que ser no espaço maior Tem que ser no espaço maior Segundo... Não, no primeiro Primeiro aqui É no primeiro Tem esse No primeirinho, tá ligado? Não, no grandão Tem que ser no... Não, não, não Tem que ser no grandão Não, não, tem que ser no baixo Tem que ser tipo Descer um... Por quê? Por quê? Porque sempre tem o balde aquele Na hora que eu jogar a água A água vai pra frente É, certeza A pessoa não põe no... É, aquele chegando Aquele que vinha com o balde Não põe no... Não, não põe no... Para aí, ele parar Já vou jogar Não, para não Espera um pouquinho Espera um pouquinho No gosto Não, não vou conseguir Então, vamos Vamos, vamos, vamos Pessoal, eu vou falar o seguinte Eu vou um pouquinho depois Esperar o Gustavo Chamar ele primeiro pra Thumb Aí eu vou depois Pra... Não dar a pala pra ele, né? Tem que ficar muito filmando É, eu vou tá filmando Então, eu vou lá embaixo Eu vou ficar com a câmera no bolso A hora que eu ver que vai rolar o bagulho Eu já... Começa... É, eu vou ficar... Eu vou ficar aqui Então, vamos, vamos Eu vou... Vai na frente Vai na frente Vai na frente Pega o baralho lá Espera Assim? É, mas vamos assim Aí... Ai... Eu vou... Eu vou... Eu vou quebrar o cêntrico Oh, isso aqui é o Mycola Vindo o mycola, meu chegado Eu vou quebrar o cêntrico Na moral, eu vou aumentar o cêntrico Nossa... Ou, o mulher fala Ficou mó burra, mãe! Curtiu o banana? Mano, foi demais! E ele tava com a carinha trincha! Só viu a água caindo! Por isso que eu mandei você tirar os fios de dentro! Tinha um microfone aqui! Eu mandei tirar o microfone! Isso é ligeiro! Alô! Mas isso aqui vai ter bota! Só vai ver que eu vou fazer naquela porcha sua! Viu? Nossa, ele caiu! Você vai encabular com você! Sabe o que eu ia fazer? Não, eu ia colocar só a mina junto! Mô, Ravon, essa foi melhor que a minha! Quando você me acertou, você acertou só o ombro! Você acertou em cheio! Olha, ele tá ensopado! Oi, Ravon! Ele tava com o microfone dentro da mochila! Falei, ô Bruxão! O que que você deixa o microfone dentro da mochila? Tá tirando? Foi um belo ator, Gulliver! Boa, boa! Deitou! Olha a cara dele! Você tem que ver no vídeo aqui, Maicola! O bão já tá com cheiro de ombro! Vai ter bota! 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 Vai ter bota, Maicola! Vai ter bota! Vai ter bota! Vai ter bota! Vai ter bota! Vai ter bota, Maicola! Vai ter bota! Ele sabia tal banana? Sabia! Ele tava da Misa! Aqui! Poxa acertou na minha cara, fi! Isso aqui, velho! Aqui! Ele não errou, Ravon, ele acertou! Ele acertou em cheio! Foi muito bom! Ele tava aqui, ó! É que molhou só ainda a nuca dele Se ele tivesse a cabeça normal ia molhar inteiro a cabelo dele Eu deixei o cabelo, vai ficar bonitinho o cabelo Gostou né? Vou pôr pra secar, vou pôr o seu palavra Sabe o que é o melhor que eu vou fazer? Vou fazer com a Aruan também Não sei, desbarate nada, só que o Aruan vai sair em outro lugar Porque o Aruan, não, se for ali o Aruan vai desconfiar É então, o Aruan vai desconfiar Sabe o que eu pensei? Olha aqui, ô bruxão Sabe o que eu pensei? Em fazer o seguinte, ó Seu quarto é aqui, o que eu pensei, bruxão? Em falar que o Afren tá chamando ele, entendeu? Ou que o Gustavo tá chamando ele Aí ele vai vir aqui na janela, ele vai vir na janela Você joga do seu quarto Você jogou? Você não quer se vingar, Aruan? Aruan, por que não ajudou? Porque ele sabia também Ele que me deu a ideia Só que da dele ele não sabe Porque ele fez isso comigo uma vez e eu também não sabia Então não vai desbaratinar ele É, por isso que eu falei que não dá pra fazer ali Se nós fizer o bagulho desbaratinadinho Aqui ele não vai desconfiar Como é que você vai falar? Na hora que ele vem conversar com o Afren Não sei, né? O Afren vai ficar aqui, vai ficar aqui É, não é? Fala pra alguém chamar ele aqui da janela, tá ligado? Daí fica conversando com ele aqui Você tá lá em cima com o bagulho Você só puf aqui em cima nele, entendeu? Vai dar merda Não vai não, vai não Ele vai ficar pistola ali Ele vai subir que ele quebra Então vamos, vamos fazer corona? Bora! Agora, vai O bruxão tá pistola com o Rafael Pô, vem cá, vem cá, agulha Galera, o bagulho é o seguinte Deixa eu acender as luzes aqui, já tá aceso Ó, a parada é a seguinte, mano Eu queria fazer 4-1, Gustavo Vou fazer depois, hoje não dá Porque eu acho que ele vai desconfiar Mas tem que fazer amanhã Mas ele não vai fazer daqui, ó Vai fazer daqui, Gustavo, ó Bem aqui, ó o quarto do Afro aqui embaixo Aqui do meu aqui, ó Tá ligado? Daqui vai dar bom Ela não vai chamar alguém aqui na janelinha aqui Daqui não é nada É, não vai falar que alguém chamou um aqui Daí não joga daqui Vai ficar incrível Quem vai jogar? Você Ou o Havanha, que o Havanha sempre joga Eu e o Havanha Havanha já tá bom Joga dois Joga dois Pra se vingar, pô Dois E mais coisa Dá pra jogar dois É Farinha, farinha Farinha Nossa E joga farinha logo em seguida Tem farinha aí, Gulliver? Não, não sei Tem, tem Todo lugar tem Então beleza Nossa, fica muito barro Imagina o cara todo barro e a farinha Demorou Então galera, o bagulho vai ser o seguinte Não vai ser no vídeo de hoje Mas fica ligado no canal Se inscreva e deixa seu like Pra se ligar no próximo Eu não tô podendo falar muito alto Porque ele tá ali na mesa de sinuca E se eu falar muito alto, ferrou É, tô ouvindo Não, ô Havanha Havanha, vem cá Vem cá, vem cá Não, não é possível Você lembra que o Oronha fez isso comigo, né? Ela vai falar que o Afrin chamou ele Aqui, entendeu? E ele provavelmente vai vir na janela A hora que ele estiver na mesa de sinuca Daí ela vai jogar daqui de cima Só que ela vai jogar água Com barro E ela vai jogar água e farinha Eu vou jogar farinha em cima Joga barro Não, tem que ser Barro? Tem que ser barro, filho Coloca A hora não vai tomar uma barra? Aria, pega a areia com grama Com vinagre Não, mas ele gosta de farinha Farinha Pega um bagulho fedorento, filho Joga ovo É um agororó e joga Ovo? Joga ovo Não, vai desperdiçar ovo É, ovo vai desperdiçar Pega vinagre Mas vai misturar um monte de coisa Fedida Não vai fazer um bagulho fedida e jogar nele Mostarda Porque é culpa dele esses negócios E ele que deu a ideia de te trolar É Fique doido Mal vocês ainda estão vendo essa negra Calma Mas galera, basicamente Esse foi o vídeo Espero de coração que tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem seu like E se inscrevam no canal Pra não perder essa vingança Que eu vou fazer com a aronda Morou? É isso aí Eu vindo nessa Beijos, amo vocês E tchau Fui